Vocês, às vezes, são muito desgracentos, mas a maioria das vezes vocês são da hora demais, galera. Sabe por quê? O inscrito aqui do canal, ele me mandou um datapack show de bola, que a parada é o seguinte. A gente vai jogar o Minecraft aqui, mas, porém, todavia, no entanto, olha o que vai acontecer. Vai ter um bicho tentando me matar o tempo todo. Mas calma, eu já joguei um datapack parecido com esse, se vocês se lembrarem. Era uma entidade que tentava, que me matava se eu não me movesse. Você se lembra disso, galera? Então, não é o mesmo caso. Dessa vez não, galera. Vai ser uma entidade que, por exemplo, a gente vai ter 40 segundos de distância dele, aí ele vai começar a vir atrás da gente tentando matar a gente. Mas, por exemplo, se eu correr e pular assim, igual louco, eu consigo me afastar dele. Então, tipo assim, diferente daquele datapack, aqui a gente consegue, de fato, fugir do cara. Só que ele vai, o tempo todo, tentar perseguir a gente, tentar matar a gente. Então, vai ser bem da hora, ou não. Ou vamos nos estressar. Eu vou ficar com raiva e vou dar xilique. Vocês já estão acostumados? É verdade. Então, vamos para a nossa aventura inacrebível de hoje, galera. Vamos lá. A gente dá barra reload para ver se vai dar certo. Tomara que dê. Aí, deu, ó. Start. Datapack feito pelo Kylaeong. Aí, eu tenho que clicar aqui para começar. Ok, ó. Então, galera, basicamente vai ser um caçador, uma inteligência artificial que está caçando. Ele quer me matar. Eu tenho que clicar aqui, será? Eita, tá. Ok. 40 segundos. Eu estou 40 segundos na frente dele. Depois disso, ele vai tentar matar. Vamos lá, galera. Pega a madeira. Lembrando, dá para a gente fugir dele. Se a gente correr igual o louco e correr pulando, a gente consegue fugir dele. Só que eu preciso de comida, mano. E ele fala que água é o meu melhor amigo lá na página do Datapack. Vai estar na descrição. Eu estou jogando a versão 1.15, beleza, meus amigões? Ai, mano, 40 segundos é muito pouco. Ele está aqui, não está? 10 segundos. Mano, quem fez esse barulho do... Nossa, eu já estou ferrando, meu Deus. Calma, vamos vir para a água. Vamos vir para a água. Vem para cá, ó. Vem, vem aqui, ó. Aqui ele não me pega. Ó, começou. Ele tem vida, tá, pessoal? Posso matar ele também. Cadê ele? Mano, eu estou com medo. Caraca, mano. Estou vendo a barra de vida dele, mas não estou vendo ele. Eu estou safe? Tá. Vambora. Vamos seguir em frente aqui, ó. Eu não estou vendo ele. Se eu não estou vendo... Ele está ali! Olha lá ele! Olha lá ele! Ele está vindo! Calma, 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 calma. Pera, 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 pera. Será que a gente tem que... Nossa! Ele vem muito rápido! Meu Deus! Ok. Bom trabalho! Você conseguiu um pouco de tempo. Ele deu... Ele respawnou. Olha que viagem. Tá bom, beleza. Eu conquistei um pouco de tempo. Não vou reclamar, não. Estou precisando aqui de tempo para poder craftar os delegados Johnson. Será que ele vai vir aqui? Tá, beleza. Ok. Rápido, rápido, rápido. Eu vou fazer uma espada para mim, galera. Lá vem ele. Calma. Nossa, eu estou nervoso. Estou nervoso, estou nervoso para caramba. Vocês não... Calma. Cadê ele? Beleza. Corre, corre, corre. Vamos vir para a montanha. Mano, eu precisava de comida, velho. Se eu tinha que correr, eu vou precisar de comida, mano. É bom que eu fico no ponto alto aqui, ó. Eu estou com medo, meu Deus! Pega a pedra, pega a pedra. Pega, pega, pega. Beleza. Mano, ele vai vir, não vai? Vai, minera, minera. Será que ele quebra bloco, por exemplo? Se eu tentar me tampar numa parede, ele vai quebrar para vir atrás de mim? Não quero saber, não, velho. Não quero descobrir isso também, não. Cadê ele? Ali, 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 ali. Correu, corre, 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 corre. Nossa, maluco. Água... Eu não sei se água é boa ou não. Ele foi morr rápido na água, Zé. Você está doido? Na verdade, o cara na página, ele não fala que água te protege. Tipo assim, ele fala que, na verdade, barcos são seu amigo. Tem uma diferença. Vai, vai, vai. Foge. Nossa, eu estou ficando com fome, galera. Aí vai ferrar. Não tem comida nenhuma. Tá. Será que eu consigo fazer uma espada de pedra? Vai, 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 vai. Ah, eu estou embaralhando tudo, mano, que eu estou nervoso. Lá vem ele. Nossa, ele está aqui. Calma. Será que eu consigo derrotar ele? Vai, vai, vai. Vamos tentar. Nossa. Ele é muito rápido. Nossa. Por que eu não vou recuperar a vida, velho? Eu não vou recuperar a vida. Não. Ele está com terra na mão. Por que ele está com terra na mão? Calma, calma, calma. Vem para cá, vem para cá. Eu queria muito derrotar ele, mas sem chance, velho. Calma. Peguei. Vai. Vou vir para a água. Não dá, mano. Olha a velocidade. Não. É lógico que eu ia morrer, né? É claro. Olha o filho da mãe recuperando a vida dele. Olha. Será que ele vai vir de lá tentando me matar agora? Nossa, vai ser difícil demais, mano. Eu queria muito conseguir, pelo menos, matar uma vez ele. Só que o que acontece? A hitbox dele, galera, é meio complicadinha de entender. Por isso você acaba levando porrada mesmo você tentando bater. Não é que nem, tipo assim, você bater num zumbi que você tem garantia que você vai acertar ele, velho. Você sabe que você vai acertar um zumbi. Se quiser, você consegue levar um zumbi sem nem encostar ele, te encostar ele, te dar dano, tá ligado? Só você tomar cuidado. Aqui já é diferente, até porque o bicho é rápido, mano. Nossa, eu vi a partícula subindo. Eu achei que era ele subindo a montanha, velho. Porque agora eu não sei de que lado que ele tá vindo, velho. E se ele estiver vindo de cá? Aí lascou, mano. Mas, mano, o criador desse datapack tá de parabéns. Porque a inteligência artificial do bichinho tá muito bem feita. Calma. Vai, 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 vai. Mano, onde é que esse bicho vai vir, velho? Eu não faço a menor ideia. Beleza. Calma. Vocês estão vendo ele aí, galera? Pior que eu não sei mesmo de onde que ele vai vir. Então fica, tipo assim... Eu queria muito pegar uma espada de ferro, tá ligado? Pera, calma. Preciso de uma picareta também. Ah, eu não tenho... Nossa, velho! Vai, 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 vai. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu escutei, eu escutei barulho. Cadê ele? Será que eu tô ficando neurado? Mas demorou. Demorou. Mano, olha o barulho. Pera. Será que ele tá vindo, mano? Eu não sei, eu não sei mesmo. Faço a menor ideia, galera. Beleza. Ih, como assim ele ficou mais forte? Por que que ele ficou mais forte? O que que ele fez pra ficar mais forte? Olha lá, lá vem ele. Nossa, ele tá com armadura de cota de malha, velho. Que é melhor que de couro. Ele tava de couro lá atrás. Mano, ferrou legal, velho. Como é que eu vou, por exemplo, conseguir esquentar comida? Como é que eu esquento comida, galera? Você tá doido? Cadê ele? Pega a carne, pega a carne. Foge, foge, foge. Mano, não tem tempo de esquentar comida, não. Vou ter que comer carne crua. Vocês viram ele lá? Eu tô fugindo. Mano, é digno. Nossa, isso é difícil. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Meu Deus, eu vi o nomezinho dele. Mano, não recuperou nada. Que ódio. Vai, vai, vai. Morre, morre, morre. É difícil, galera. É difícil esse bagulho. Ele é muito rápido. Posso tentar sair correndo agora. Tipo assim, correndo muito, tá ligado? Só que a gente também fica de olho pra ver se ele tá chegando ou não, tá ligado? Ó, pelo menos daqui não dá pra ver nada, não. Eu podia achar alguma coisa agora, hein, velho. Um ferrinho. Bom, vamos lá, galera. Eu preciso pegar de qualquer jeito. Eu preciso pegar pedra pra fornalha. Se eu quiser fazer alguma coisa de ferro. Se eu achasse uma vila, velho, a vila ia ser bom demais. Ah, que susto! Caçamba! Nossa senhora, velho. O bicho tá aqui já, mano. Porém que agora ele vai ser rápido e eu vou ser devagar. Olha a velocidade dele. O que que é isso na mão dele? Olha. Mano, ele tem... Calma. Ele recupera a vida, velho. Olha, agarrou! Ele agarrou! Não, ele usou... Isso, vai, vai, vai. 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 Tá vendo, galera? O hitbox é muito difícil. Por que que eu não acertei ele, velho? Tá vendo? É muito difícil. A vitória regia entrou no meu caminho, mano. Ô, mano. Nossa senhora. Cê tá doido, velho. Eu sou louco. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou... O medrozão vai se dar game role, equipe inventory true. Só pra vocês não ter que ficar vendo. Eu pegar os mesmos itens de novo, de novo, de novo, tá? Pelo amor de Deus. E se eu não conseguir derrotar ele, eu vou entrar na final do vídeo, no criativo. E vou me dar full dima. E aí eu quero ver como é que vai ser. Aí eu vou botar esse bicho pra chorar. Ou não, né? Eu vou morrer também, mesmo assim. Mas que tá... Nossa, tá à noite agora. Meu Deus do céu. Agora lascou. Agora que o bicho lascou mesmo. Porque... Vai ter agora creeper no meio das nossas aventuras. Tá. Vambora, vambora, vambora. Pegou, 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 pegou. Vai, 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 vai. Anda logo. Quebra, quebra, quebra. Tô um pouco nervoso, né, galera? Tá. Ele tá aqui já, não tá? Não escutei barulhinho. Sei lá. Posso estar ficando maluco da cabeça também. Calma. Eu tive uma ideia aqui, galera. Sabe o que a gente pode fazer pra ganhar tempo? Se liga só. A gente vem aqui. Não sei se vai dar certo, não. Vem aqui. Pega aqui. Beleza. Calma. Ele tá por aqui? Não. Ok. Ah, ele tá ali. Ele tá ali! Foge! Foge! Foge, 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 foge. Mano, que susto, velho. Olha lá, ó. Vamos dar o fora. Ah, mano. O lago acabou, velho. Não acredito nisso. Eu achei que ia ter um baita de um rio aqui. Onde é que eu morri pra ele, galera? Olha os blocos de terra que ele pôs. Ah, mano. Eu tô muito frustrado. Pega o barco de volta. Pega o barco de volta. Não! Para! Que ódio. Nossa, ele vem muito rápido, velho. Você tá doido. E eu tô ficando com fome. E tem slime. E tem porcaria pra do Condelada agora. Nossa, ferrou, mano. Ferrou. Agora tem um monte de bicho tentando me matar também. Corre pra cá, ó. O que eu vou fazer? Vou correr aqui pro mar, ó. Esse aqui vai dar certo. Esse aqui parece que a água é mais aberta. E aí eu vou conseguir ficar bem longe dele, ó. Foge, foge. Vamos fugir, galera. Cadê? Deixa eu ver se ele tá atrás de mim. Ó, não tem sinal dele ainda. Aparentemente. Tá. Não, lá vem ele. Eu tô vendo ele pular lá atrás, ó. Lá na arvorezinha, ó. Ele entrou na água agora. Mano, ele é muito rápido, velho. Ele é muito rápido. Será que nessa planilha você encontra uma vila? Ai, sai, Vitória Regia. Sai. É Vitória Regia demais. Calma. Ele ali, velho. Ele ali. Vambora. Seu nosso canela continua na água. Que é a forma da gente mais afastar dele, se eu não me engano, galera. Foge, foge, foge. Mano, eu tô com muito medo, velho. Que droga. Eu podia achar uma vila por aqui. Ó, dá pra gente ir fugindo enquanto tiver rio, mano. Cadê ele? É, agora a gente deixa ele pra trás mesmo, galera. Mas eles conseguem farejar a gente. Eles sabem onde é que a gente tá. Agora eu preciso achar algum lugar pra eu poder pegar pedra, velho. Nossa, encontrei um mar aberto? Não, não. Não é mar aberto ainda não. Mas calma, galera. Eu preciso achar um lugar que é seguro parar pra eu poder pegar pedra. Ai, aqui acho que acabou, hein. Aí ferrou. Sim, rapaziada. Se não tiver... É, acabou. Eu poderia ficar girando nessa água aqui. Porém que lá? Mano, tá lotado de monstros me esperando, mano. Aí fica difícil, velho. Aí fica difícil. Beleza. O cara tá muito longe nessa altura, velho. Não é possível. Não é? Eu tô aqui quebrando e olhando lá pra frente, galera. Tá, beleza. Consegui umas madeiras. Fazer uns sticks aqui. Beleza. Pega mais uma. Pega o barco. Tá. Pega, 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 pega. Beleza. Aqui, ó. Aqui tem pedra. Aqui é ravina, mano. Não, é só entrar numa caverna. Ó, a gente ganhou um tempinho. Ele ficou mais forte. Agora ele tá com full ferro. O ferro da manhã vai estar com full ferro, mano. Vocês vão ver. Nossa, eu tô ferrado. Eu tô com medo de sair dessa caverna e descobrir que ele tá colado, velho. Colado em nós. Pera, cadê? Ah, mano, ele tá aqui já, velho. Nossa, será que eu entro na água de novo? Eu vou ter que entrar, mano, por causa dos monstros. Ele tá aqui, velho. O bicho... Vem, vem. Vem atrás de mim. Vem, seu bobão. Vem, vem. Não dá, mano. O cara me dá um minuto de sossego, bicho. Vamos voltar, velho. Ó, galera. Vou ter que ficar dando esse solé nele. Cara, eu consegui pegar oito pedras só. Foi o tempo de eu pegar oito pedras e algumas madeiras. O bicho já tava colado em mim. Tchau, filha da mãe. Branca lá. Um monte de monstros, velho. O que eu vou fazer? Nossa, ele tá vindo igual... Não, 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 não. Acabou os negócios aqui. Onde é que eu vou? Nossa, agora lascou mesmo. Tá lotado de monstros, velho. Tá lotado de esqueletos, velho. Olha, não tem pra onde eu parar o meu barquinho, velho. Ele tá aqui já. Ah, mano, não dá, mano. Não dá. É impossível. É impossível. E eu vou começar a ficar com fome daqui a pouco, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Passou por aqui ou não passou? Vai, vai, vai. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Bora, 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 bora. Isso, consegui. Cadê ele? Cadê ele? Não sei, não sei. Mas eu tô vazando. Tô vazando, irmãozinho. Eu acho que eu dei um olé nele sinistro, hein. O problema é que como é inteligência artificial e não jogador, galera, de qualquer jeito ele vai me encontrar. Se fosse um jogador, ele ia estar perdido nessa altura. Ele não ia saber pra onde eu fui. Eu ia estar sem faça, tá ligado? Mas não adianta não. Ele sabe onde é que eu tô e ele vai vir atrás de mim a qualquer momento. Nossa, mano, eu preciso achar um lugar aqui pra eu poder, pelo menos, fazer uma espada. Embora já sabemos, né, galera, que eu não vou ter chance nenhuma. Beleza. Tá. Ah, velho, lá vem um bicho querendo brigar comigo. Não, não, fica aí. Na moralzinha, velho. Eu só quero... Eu não acho que eu vou nem fazer uma picareta de pedra, velho. Eu vou só fazer a espada de uma vez. Ah, eu nunca quis tanto ter armadura de pedra aqui nesse jogo, velho. Pelo menos uma armadurinha, fraga. Olha lá, olha lá. Ah, não. Ah, não, velho. Sai daqui, velho. Sai, sai, sai. Morre. Eu preciso pegar uma crafting table, filha da mãe. E pegar o barco. Não vai dar tempo. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Tô girando pra terra. Foge, 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 foge. É, galera, não vai dar, velho. Não vai dar. Eu já tô com quatro corações perdidos. Cadê ele? Não dá, galera. Eu vou tentar enfrentar ele, pelo bem do vídeo. Se dane. Eu vou morrer. Eu não esperava ganhar. Não, simplesmente não dava. Fazer o quê? Vamos fazer o seguinte agora, galera. Eu vou entrar aqui no criativo rapidão. E vou me dar... Os Deregué Johnson. Eu vou me dar. Agora eu quero derrotar ele. Tá? Eu vou... Me dar aqui, ó. Uma proteção também. Eu vou realmente apelar. Eu vou imaginar que eu consegui um strength cabuloso, tá ligado? Ó, sharpness. Um fire aspect. Tá ligado? Fire aspect, beleza. Já taca aqui na espada. Fire aspect. Ainda me dou um sweeping edge também. Me dá um sweeping edge 3, maluco. Beleza, galera. Ok. Ainda dá tempo de um protection? Protection básica é o mesmo. Só pode ser o de 4 aqui, tá bom? Só para o... Protection. Não peguei, não? Pera. Protection 4. Beleza. Beleza. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. E pega aqui. Pronto. De boa. Também vou pegar a maçã encantada do norte. Só vai golzão. Tá, agora você pode vir, parceiro. Agora a história é outra, meu amigo. Agora a história é outra. Ou não, né? Eu não sei. Eu vou para uma área mais plana aqui. Vamos descer aqui, ó. Para a gente poder ver. A hora que ele vai chegar. Porque eu não faço a menor ideia de onde ele vai vir, ó. Só para... Vamos testar no Creeper o nosso poder, galera. Duas porradinhas. Show de bola. Tá. Ok. Vamos fazer o seguinte também? Tive uma ideia. Tive uma ideia, galera. Calma. Deixa eu vir para cá. Vou dar um time set zero. Sabe por que a gente tem que ficar de dia também? Os monstros não atrapalhar a gente. Lembrando, galera. Eu vou deixar na descrição esse data pack, beleza? Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou realmente apelar, galera. Strength. Eu vou me dar uma poção de Strength 2. Pronto. Na hora que o bicho vir, eu ativo ela. Agora é esperar ele aparecer. Vem, parceirinho. Ali, ó. Ele tá ali, ó. Ali, ó. Ah, você tá de full ferro? Eu tô full dima, parceirinho. Galera, não acontece nada se você derrotar ele. Na verdade, você ganha tempo, tá ligado? Ele leva tempo para respawnar e para aparecer perto de você. Aí, ó. Beleza. Derrotamos ele. Bom trabalho. Você conseguiu ganhar um pouco de tempo. Aí, ele respawnou. Eu acho que você ganha, tipo assim, mais uns 40 segundos, se eu não me engano, para se proteger. Então, vamos esperar ele de novo. É pequeno ou não, galera. Eu acho que à medida que você for ficar mais forte, ele vai ficando mais fácil de você ser levado, né? Por razões óbvias. Aqui, o caçador. Ah, tá. Aí, tá vendo, ó. Ele ficou desativado por um tempo. Aí, agora ele reativou e eu tenho 40 segundos de vantagem em cima dele. Vamos esperar ele vir de novo, porque a gente vai derrotar ele mais uma vez. Aí, ó. Ele chegou no modo couro, mano. Mas é fácil ainda, galera. Aí, ó. Metadinha. Pronto. Levamos ele. Duas porradas, levamos. Então, parece que, tipo assim, se você levar ele, ele meio que reseta totalmente, até em termos de armadura. Então, é isso, galera. Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ser sincero. Deu um pouquinho de medo desse bicho, porque acho que é uma questão de agonia. Você vê ele de longe te perseguindo e te perseguindo e você tentando fugir. Ele te perseguindo mais, tá ligado? Mas, bem interessante, bem da hora mesmo esse setup pack. Na descrição vai estar pra vocês poderem baixar, ok? Tamo junto sempre, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou-se e fui. Tchau, pessoal!